Cara, não tem a imagem da thumbnail desse vídeo, às vezes define tudo que eu passei e que passo e que vou passar ainda com game dev. Cara, não é brincadeira, às vezes eu não tenho ideia do que eu estou fazendo, mesmo, zero. Então, se você se sente assim de vez em quando, esse vídeo é especialmente pra você, cara, pra gente ficar perdido do nada. Então, bora pro vídeo. Então, semana que vem tem mais um lançamento aí, lançamento de outubro, que é o Vulkan. E nele, velho, nele foi o momento de desenvolver jogos, que eu parei e refleti assim, cara, o que eu estou fazendo? Eu não tenho ideia, eu comecei o jogo com um, transformei em outro e no final vou lançar em um jogo totalmente diferente. Cara, às vezes esse processo, quando você não fecha muito bem a ideia, né, que é o principal, é complicado. Mas também é difícil você fechar a ideia muito, é algo muito restrito. Você meio que deixa de aprimorar o produto como um todo, porque modificações e alterações durante o desenvolvimento são comuns. Ainda mais quando é mostrado pra feedback, volta e você tem aquela fase de teste da galera que sempre acha alguma coisinha ali, que pode voltar e ser diferente, ser melhor. Não alterando o escopo do jogo como um todo, tipo, refazer o jogo, não. Mas sim, pequenos detalhes que você vai alterando. E quando você deixa essa parte aberta, né, e até é preciso ter, às vezes, no jogo, quase sempre, você está sujeito a chegar uma hora e pensar assim, cara, o que aconteceu? Onde é que eu estou? O que é que eu estou fazendo? Não tenho ideia do que esse jogo está se tornando. E você tem que continuar de algum jeito, cara. Mas esse sentimento, velho, é muito, muito comum, muito comum mesmo. E eu passo por isso frequentemente, frequentemente. Todos os meus jogos, todos que eu lancei até o momento, eu planejei algo, desenvolvi outro e finalizei algo totalmente diferente do que eu tinha planejado em primeiro lugar. E, cara, isso seguindo, tá, um GDD, seguindo uma proposta, pesquisando o mercado. Mesmo assim, no início do desenvolvimento, você vai ter momentos que vão, vai encontrar que é preciso mudar alguma coisa, cara. E aí que está a pegadinha. Se essa coisa for refazer o jogo, aí tem sérios problemas vindos, péssimas notícias para você, cara. Porque tem uma linha ali, quase invisível, onde você precisa modificar o seu jogo, mas você precisa manter o escopo. E essa linha, cara, é difícil de passar demais. Mas ela é fina, ela é quase invisível. E você pode, em qualquer momento, cometer esse deslize e cair para um lado que não é legal, que é o lado de refazer o jogo. E se você cair para esse lado, meu irmão, já era. Provavelmente você vai demorar muito mais. Se o jogo vai sair bem mais caro, vai te dar bem mais... Vai trazer problemas diferentes. E a gente não quer isso, cara. A gente quer começar algo, desenvolver e finalizar. E o que eu posso acrescentar aqui, cara, como uma pessoa que passa por isso todo o jogo, estou passando atualmente no meu, que eu vou lançar semana que vem. Estou passando por um momento exatamente agora. Até que eu estou gravando esse vídeo para ficar fresquinho. Que eu preciso mudar uma coisa. Mudei. E agora está em momento de transição final, onde realmente eu não faço ideia do que aconteceu. Só sei que o jogo está quase pronto. E semana que vem é lançamento. Vindo de uma pessoa que passa muito por isso, cara. Agora, tente minimizar os problemas que você pode encontrar. E quando não tiver mais solução, por exemplo, com o prazo batendo nas costas. O jogo vai lançar dia 21. Então, eu não tenho tempo para refazer mais nada. O que eu só estou fazendo agora é ajeitando e polindo. Ajeitando e polindo. A única coisa que eu posso fazer é para poder lançar o jogo. Então, pensando por esse lado, um prazo igual a gente tem na Steam, que a gente marca a data. E se você não confirmar que vai lançar o jogo 10 dias antes. Para você alterar dados de lançamento, você tem que enviar e-mail para a Steam. Tem toda uma burocracia. E se tiver muito em cima ainda, nem sei se é possível. Eu nunca mudei dados de lançamento, tipo, faltando um, dois dias para lançar o jogo. Nunca aconteceu isso comigo. Mas já aconteceu de mudar cinco dias antes. E a Steam mandar um recadinho bem, digamos assim, meio que dando um esporro de leve. Mas falando para eu não fazer isso, para eu seguir a data, para eu não mudar tão em cima assim. Que não é recomendado para e tal. Então, eles te dão uma broncazinha, cara, se você fizer isso. Então, o máximo que você pode fazer é 10 dias antes do lançamento. Consegue mudar sem precisar da Steam. Sem precisar mandar e-mail para a Steam. Mas mesmo assim, você ter um prazo lá, você pagar o crédito, botar o prazo no jogo, o prazo está chegando. Isso, cara, eu acho que é a maior motivação. De mesmo você não sabendo o que está fazendo, não tendo ideia nenhuma do que aconteceu. Você precisa fechar aquilo. Você precisa arrumar um jeito de criar um produto que esteja com a sua qualidade padrão. E nem se estender muito para ficar uma qualidade suprema que você não vai conseguir terminar. Porque é uma parada muito subjetiva, cara. Já comentei aqui em alguns vídeos. Mas qualidade é muito subjetiva. Eu acho que tem o meio termo ali, onde você consegue desenvolver um jogo. Que você se sente orgulhoso dele. E ao mesmo tempo, você sabe que poderia fazer melhor. Aí no próximo você faz. Então, tem essa parada e a gente tem que ter muito em mente isso. Então, acho que o prazo ali foi o principal, principal mesmo. Para que esse sentimento meio que, cara, e agora? Não sei o que eu estou fazendo. Ajude a você, na marra mesmo, a começar a querer, de uma maneira ou outra, finalizar aquele jogo. E postar, cara. E o mais engraçado, cara, é que eu comentei sobre acontecer isso no desenvolvimento de um jogo. Porém, cara, pode acontecer, como provavelmente vai, durante a sua carreira. Durante o processo do que é estar fazendo o jogo. Às vezes não acontece no produto como um todo, entendeu? Assim, produto-jogo. Às vezes acontece em você, como desenvolvedor. E aí que a parada fica mais confusa ainda, cara. Às vezes você está desenvolvendo um jogo e você pensa assim. Tá, mas quando eu lançar esse, eu vou fazer aquele outro lá. Ou então, no meio desse, depois o que eu vou fazer depois desse jogo, quando eu lançar ele. Não tem ideia mais para outro jogo. Então, será que essa ideia está boa mesmo? E você começa a se questionar e começa a ver. Caraca, cara. O que que... O que, entendeu? É um sentimento muito louco, cara. E sim, passei recentemente por isso agora. Até eu tenho uma novidade para falar para vocês. Que vai sair no próximo vídeo. Se liga então. Que eu precisava escolher um nome. Só que, para fazer isso, cara, eu comecei a questionar a minha vida. Então, são coisas que vão levando a outra, cara. E no final, velho. Eu acho que, uma vez, eu ouvi do Rafael Diz isso. Foi em alguma aula, se não me engano. Que ele falou que no final não existe decisão ruim. Só existe uma decisão tardia. Quanto mais tarde você leva para decidir a parada, pior vai ser o cenário. Então, se você decidir uma coisa e for tender para o lado negativo mais para frente. Num positivo, você acertou. Ou porque você errou mais rápido, aprendeu e evoluiu. Mas aí, se você fica naquela de não decidir. Você acaba ficando preso no possível erro. E aquele possível... A possibilidade daquilo ser um erro. Já é pior do que ser o erro em si. Então, cara, é uma parada muito doida. Se for parar e pensar, velho. Porque quanto mais rápido a gente toma decisões. Mais tende a ser o lado positivo. Mesmo quando erra. Porque se você errar. Você vai ver o erro e vai consertar. Se você não errar. Como é que você vai saber se está errando, entendeu? Está fazendo algo lá. Está tudo bom. Mas você só vai saber quando a parada for realmente para a prova daquilo, entendeu? Então, cara, é isso, velho. Esse vídeo de hoje foi mais uma reflexão mesmo. Sobre quando a gente se pega tentando entender que a gente não sabe nada. E quanto mais a gente estuda. Mais questões tem. Mais coisas tem para aprender. Ou novos problemas surgem. E, cara, esse é o ciclo. Você não sabe, aprende e lida com o novo problema. Aí não sabe, aprende e lida com o novo problema. Então, vai construindo durante todo o processo de tudo quanto é coisa na vida. Por isso, por hoje é só. Se você curtiu, cara, se inscreva no canal. Para mais vídeos como esse. Reflexivo. Às vezes eu trago lições. Às vezes eu trago reflexões. Mas a gente vai, aos poucos, aprendendo de alguma forma. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu. E aí